Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossas malas Que o C é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega o chave da nave e diz que vai sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes eu gosto estressado, às vezes está rada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá à porta Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das tretas, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na belineta Vermelho sangue e eu ditou que você de jaqueta Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossas malas Que o C é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes eu gosto estressado, às vezes parado Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá à porta Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na belineta Vermelho sangue e eu ditou que você de jaqueta Que você de jaqueta